Fala editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram, Rô Edito. Se você for novo, seja bem-vindo. Aqui no canal você aprende a fazer manipulação de imagem, design ainda não, tá? Mas você aprende a fazer manipulação de imagem com o aplicativo Pestouch. Então manipulação de imagem geralmente são composições de imagens que você acompanha várias imagens e faz uma ambientação de todas as imagens que você tá usando. Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica, não é bem uma técnica, é uma ferramenta de como colorir as suas imagens que você fez na sua composição, lá e colorir de uma por uma. Primeiramente eu vou te explicar aqui o conceito dessa ferramenta, ok? Você vai situar assim, essa ferramenta ela se baseia na camada de baixo. Então você pega uma camada de baixo, a camada que está embaixo e tem uma camada em cima. Você nessa ferramenta vai ter a opção de subir as cores dessa camada de baixo como referência para a camada de cima. Vou explicar melhor, vou estar deixando aqui alguns gráficos para você ver aqui, tá certo? Então, recapitulando, nessa ferramenta você vai pegar como referência uma cor, as cores da imagem de baixo para interagir com a camada de cima e assim colorir a camada de cima de acordo com a camada de baixo. Vocês entenderam? Então gente, a gente vai já para a prática, mas antes de tudo me segue lá no Instagram para você saber dos bastidores de toda essa bagaça aqui e também o meu Instagram é o roedito, tá certo? Tá aqui o primeiro link na descrição e também curte esse vídeo, vai lá, curte esse vídeo para esse vídeo se expandir para mais pessoas, alcançar mais pessoas, para as pessoas terem consciência dessa ferramenta que está bem escondidinha lá embaixo, tá certo? Essa ferramenta ela está bem escondida lá embaixo, então deixa o teu curtir para mais pessoas saber que ferramenta é essa, me enganchei todinho aqui agora, saber que ferramenta é essa e também se inscreve no canal se você for novo, seja bem-vindo e a gente vai agora para a prática, que hoje vai ser um vídeo bem rapidinho. Mas gente, se você já conhece essa ferramenta, tá certo? Se você já conhece essa ferramenta, fica aí e se você ainda não conhece também, fica aí, porque tem muitas coisas que eu preciso explicar para vocês alguns conselhos dessa ferramenta, ok? Então, vamos lá! E lembrando que eu tenho aqui uma aula sobre colorização das suas imagens, tá certo? Vai estar aqui aparecendo no card aqui no lado direito da sua tela agora, para você estar assistindo depois daqui, tá certo? O que eu falo basicamente nessa aula é sobre você usar as curvas, usar os níveis, a temperatura, essas coisas que realmente vai, que você vai fazer manualmente e você vai ter aquele resultado para chegar na cor do seu fundo. Sempre você tem que usar, tipo, você tem um elemento, você tem que usar a referência da cor do seu fundo para tornar a imagem mais natural. É isso que eu faço, eu não sei o que os outros artistas fazem, os outros designers fazem, mas é exatamente isso que eu faço, eu pego a referência do meu fundo e coloco no meu elemento que está na frente, entendeu? Se você pulou essa parte agora que eu estava explicando, sinto muito. Mas, enfim, agora eu vou partir para a ferramenta e vou dar dois breves exemplos para vocês estarem analisando e colocando aí em prática na edição de vocês, tá certo? A ferramenta, ela se localiza, quem já conhece, a ferramenta, ela se localiza nessa parte aqui direita. Então, você vai vir aqui e você vai clicar. Clicando, você vai vir aqui nessa parte aqui, gente, ó. Deixa eu arrastar o bichinho para cá. Pronto, você vai vir aqui. Oxi, venha para cá, meu filho. Você vai vir para cá, vai clicar aqui. Clicando aqui, você vai ter três opçõezinhas aqui embaixo, olha. Que é o Color Matte, o Mesclar e o Apagar. Então, você vai clicar aqui no Color Matte, na primeira opção. Bem, ele vai carregar. E ele vai pegar, é como eu falei lá no começo do vídeo, ele vai pegar as cores referentes da imagem de baixo, da camada de baixo, que é o meu fundo, para a camada de cima. Mas, se você aumentar, você tem a opção aqui embaixo de você ajustar a intensidade que você quiser. Então, se eu deixar assim, claro que não vai ficar natural. Vai ficar da mesma cor do fundo, vai, mas não vai ficar natural. Eu sugiro sempre diminuir bem. E se você colocar aqui mais, pelo menos os 50? Geralmente, os 50 ainda vai estar um pouco, em algumas imagens, vai estar um pouco forte. Nessa imagem aqui, os 48, 50, está muito bom. Olha como fica bem natural. Parece que essa imagem aqui, claro que eu terei que colocar umas luzes de recorte aqui, claro, né, para ficar mais natural. Mas, só o Color Matte, ele vai dar esse tom assim, mais realístico, para a sua imagem, né, a coloração mais realística. Então, eu vou sair aqui e vou dar exemplo de outra imagem. Eu vou apagar essa camada aqui. E vou dar exemplo dessa daqui de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui em Color Matte. E ele vai pegar, realmente, a cor azul. Se você perceber aqui, o 50% que eu coloquei na primeira imagem, ele já fica muito forte aqui. Então, eu vou diminuir bem, vou deixar aqui 30% por aí. E olha como ele já vai dando um ar mais natural na sua imagem. Para você perceber a diferença, como era uma imagem, assim, mais quente. E quando eu coloco esse efeito, ele já fica, basicamente, da cor dessa imagem. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa aí o like. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa ferramenta ou não. Compartilha com seus amigos, com seu grupo de design, com seu grupo de editores. E é isso, gente. É isso. Compartilha. Essa e outras ferramentas você vai aprender a usar lá no meu curso Manipulação Mobile. Então, fica atento lá no meu Instagram, que eu vou postar por lá. Qual vai ser o dia que eu vou lançar as vagas para a próxima turma desse curso, ok? Então, é isso, gente. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa o teu gostei e se inscreve no canal se você for novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.